Vamos, vamos, vamos E da vida, there's some prazer, there's some prazer There's some prazer, there's some, so almost like the same Tell them about everything you know Dizemos o nada, sempre Quando se der, do, do do de, do de, da, do de Do do do, do do de, do 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 so Dizemos, basta, se desvane, se desvane, se desvane E a vida Vem, faz a onda se julgar de mais ou mais Tudo que se quer não é Viva a onda, gente Viva a onda, gente Segundo tudo, tudo Não é o novo amor Desce que eu sou com o meu pai A Maria já fugiu Feliz A gente mesmo agora A tanta vida lá fora A gente mesmo sempre Como ao 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 Obrigado.